E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, vocês vão acompanhar as minhas reações lendo pela primeira vez Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, que é o segundo volume dessa história de Trono de Vidro. Eu escolhi fazer essa sequência, tá? Eu sei que tem um livro chamado A Lâmina da Assassina que ela vem antes desses dois livros que eu já fiz o vlog de leitura. Mas algumas pessoas me aconselharam a ler A Lâmina da Assassina depois de Coroa da Meia-Noite porque senão eu ia pegar alguns spoilers. Então eu fiz isso. Então aqui vocês vão acompanhar todas as minhas reações, as minhas teorias e os meus surtos em relação à Coroa da Meia-Noite. Antes de mais nada, já, por favor, se inscreve aqui no canal porque me ajuda muito. Deixa o seu like também nesse vídeo se você gostou. Ativa o sininho de notificação também pra receber sempre os vídeos aqui do canal. Compartilha com os amigos, no Twitter, no WhatsApp, com todo mundo, porque isso me ajuda muito. Eu vou deixar aqui embaixo o link pra você comprar todos os livros de Trono de Vidro. E isso me ajuda muito, você apoia o canal comprando com o meu link. As minhas redes sociais estão aparecendo aí pra vocês. E bora pro vlog de leitura de hoje. Ah, e não esquece de comentar também qual foi a sua experiência com Coroa da Meia-Noite, tá? Lembrando que esse vídeo tem spoilers. Oi, pessoal! Olha como é que eu tô aqui de coquinho. Eu vim trazer o primeiro relato sobre as primeiras páginas de Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite. Bom, já falaram pra mim que esse livro tem um plot no final. Eu vou tentar gravar minha reação nesse capítulo mais pra frente. Mas no momento, eu... O que eu tô achando do livro? Eu tô achando um pouco mais movimentado. Porque a gente já conhece a Silena, a gente já conhece aquele universo. A gente já entende um pouco melhor o que tá acontecendo por conta do primeiro livro, né? Mas ainda tem muita coisa subentendida, tem muita coisa escondida que eu não faço nem ideia do que seja. Que ela não explicou, inclusive, muito bem no primeiro. Por exemplo, as marcas de Weird. Eu sei, mas assim, eu não entendo muito bem o contexto pra poder explicar pra vocês com coerência o que que são as marcas de Weird, Don't Just, sabe? O contexto histórico de tudo. Eu, Mari Ramos, estou shippando mais ainda o Kaol com a Silena. Eu já shippava eles no primeiro livro. Eu acho o Dory um muito omisso. Embora eu goste dele, não é tipo assim, não gosto dele. Eu gosto, mas eu ainda acho que... Eu acho ele muito omisso, ele poderia ser menos passivo em toda essa coisa. Toda essa coisa de proteção com a Silena. Então, eu basicamente prefiro o Kaol. E aí que entra o meu desespero. Porque preferindo o Kaol, talvez queira dizer que a Sarah J. Maes tá jogando a gente pra esse casal. E se ela jogar a gente pra esse casal, quer dizer que esse casal vai dar ruim? Tô tentando entender ainda toda essa parada, gente. Uma coisa que eu esqueci de comentar no outro vlog de leitura de Trono de Vidro, se você ainda não assistiu, tá no card aqui em cima. Foi sobre o nome da cachorra, gente. A Ligeirinha. Ah, sacanagem, né? Podia ter deixado o nome em inglês. Nem sei como é que é Ligeirinha em inglês. Mas podia ter deixado em inglês. Ligeirinha foi... Eu só lembro do Ligeirinho, do desenho animado. Ah, não foi legal, Ligeirinha. Podia ser outro nome. Eu achei, quando ela falou que ia... Ai, vou dar um nome pra ela, não sei o quê. Eu já tava pensando num negócio meio ataraxia, sabe? Vai ser uma web assim, vai ser uma web... Ai, ela me põe Ligeirinha. Eu tô bem no começo. Eu tô no momento em que ela tá se encontrando com o Archer. E é isso, gente. Só que eu acho que nesse livro eu tô sentindo mais as emoções do que no primeiro. Eu tô sentindo mais os ciúmes do Dorian e os ciúmes do Kaol também. Tô sentindo esse romance, esse triângulo amoroso um pouco mais fortificado nesse livro. E aí eu tô com um medaço de pegar uma ressaca literária. Mas se Deus quiser, eu não vou pegar porque eu já me planejei. Ok, senhora Sarah James, eu tô sentindo que você vai matar meu Kaol. Ai, gente. Eu nem sei mais o que fazer, mas eu preciso adiantar essa leitura. Tem alguns pontos já que, tipo, aconteceram. Eu tô bem no começo ainda porque eu tô tendo um baita de um problema com esse livro. Que eu não tô com vontade de ler. Tipo assim, eu até tô curiosa pra saber o que vai acontecer. Só que eu tô achando muito arrastado. Eu tô achando, tipo assim, tem cenas pequenas que parece que vai acontecer alguma coisa, mas não acontece nada. E aí você fica assim, putz, morri na praia aqui no negócio. E aí você perde um pouco a vibe da leitura, sabe? Não é uma coisa muito contínua. E aí tem mil cenas do Dorian vendo o Kaol dançar com a... Dançar não. Eles têm essa cena, né? Que eu vou ler agora. Várias cenas do Dorian reparando nesse amor dos dois que tá nascendo e tal. E nada acontece. Tipo assim, ele não toma uma atitude. Ele não decide fazer algo e tudo mais. Ai, eu tô achando muito arrastado. E não tô tendo vontade de ler. Por isso que eu tô demorando tanto pra ler Trono de Vídeo. Só que eu não posso, né, gente? Eu tenho um cronograma de leitura. Eu preciso dar uma... Sabe? Um ponto que, tipo assim, acabou de aparecer é sobre a Ellen. Que é... Eu não sei como é que fala também. Mas que ela é a personagem que todo mundo fala. Que sempre que aparecem as fanartes das principais da Sarah J.M.S. Sempre é a Bryce, a Faye e a Ellen. Então, tipo, eu tô super curiosa pra entender essa história de quem é a Ellen. Sendo que a Selena. Selena é a principal do rolê. Porém, eu acho que a minha teoria de que a Selena é a Ellen vai se concretizar. Eu tô cada vez mais firme nisso. Até porque ela ficou sabendo que eles... Que as pessoas que são meio que rebeldes. As pessoas que estão tramando contra o rei de Adderland. Elas estão querendo colocar a Ellen. Que é a princesa perdida de Terrasen. De volta no poder. Então, provavelmente, ela deve ser férica. Ou descendente de férico, né? Pra ter vindo de Terrasen. Que é, inclusive, a mesma terra de onde veio a Helena. Que ajuda a Selena em toda a história. Só que eu vejo várias vezes a Selena falando assim. Essa menina que estão falando que é a princesa Ellen. Ah, ela tem que ser impostora. Ela tem que ser impostora. E isso é tipo um baita de um duplo sentido. Que ou pode ser que... A Selena, ela fica meio que... Sabe aquela coisa de você falar... Não, ela só pode ser impostora. Imagina, ela morreu tanto tempo. Certeza que é impostora. Não pode ser verdade. Aquela coisa meio que negando mais com a esperança de que ela ainda esteja viva. Pra poder tirar o rei de Adderland do poder. Porém, também tem esse duplo sentido de que... Ela pode saber que ela é a Ellen. A princesa perdida. E ela fala tipo... Não, só pode ser... Ela só pode ser impostora. Porque eu sou. Como é que ela é? Como é que ela é? Entendeu? Só que isso fica super subentendido no livro. Mas enfim, eu tenho quase certeza que é ela. Eu acredito nesse plot. E acho que seria incrível também. Que explica muita coisa. Sobre o Kaol, né? Eu tô entendendo que eles estão virando mais o romance do Kaol. Só que ele tá me deixando mais confuso do que os outros. Porque por exemplo, a Kutar tem um que já é o par principal. E não tem tipo outras ideias. Então esse daqui... Já tem um triângulo amoroso no começo do livro. Que é entre Kaol, Selena e Dória. E aí eu fico me perguntando. Porque assim, eu já sei que o primeiro casal não fica junto. Só que eu não sei se é o primeiro casal tipo Selena e Sam. Que é o cara que nem aparece nesses primeiros. Provavelmente vai aparecer em Lâmina da Assassina. Eu não sei se é esse cara que estão falando. Do Sam e da Selena. Ou se é a Selena e o Dorian. Porque no outro livro eles já tiveram um negocinho entre eles. Mas nesse livro não tem mais. Porque a Selena acabou com tudo. Então eu não sei se é ele. E eu não... Ou não sei se é o Kaol. Que... Sei lá. Tô esperando que vão matar ele. Tô esperando uma morte ainda. Se ele for realmente o segundo... O primeiro casal, entendeu? Gente, eu sei que é muita teoria. E... Eu tô meio encucada com isso. Porque eu preciso... Eu quero muito saber o que vai acontecer. Entendeu? Assim, eu vou tentar esse final de semana dar uma... Um gás, assim, na história. Porque eu realmente preciso terminar esse livro. Eu tenho outros livros pra ler. Fechei uma parceria agora, gente. Então, tipo assim... Eu preciso ler as outras também, entendeu? Então eu vou tentar terminar esse daqui. Pra terminar esse vlog de leitura também. E eu espero que os próximos sejam, assim... Mais... Corridos, sabe? Eu realmente não esperava isso da Sarah James. Gente, então... Eu tô me pegando mais pra ler, né? Agora. E eu li um pouquinho mais. E... Agora eu tô muito chocada. Porque o que que aconteceu? O Ca... Tá bom. O Dório viu o Claudio. Samba, sei lá. E tal. Aí a Nehemia chegou perto dele. Começou a conversar com ele. E meio que instigando ele a ser mais... É... Ativo. Né? Nas coisas... Nas políticas do reino. Porque foi o que eu falei. Eu acho ele muito omisso. Eu acho ele muito passivo, sabe? Não toma atitudes. Não ergue a voz com o rei e tudo mais. Muito... Sinto ele muito um adolescente. Uma criança perto do rei, sabe? E aí... Diz que ela encostou a mão, assim... No coração dele. E... Tipo, uma chama viva de alguma coisa antiga. Cresceu, sabe? Esse ódio por justiça e tudo mais. E como a gente sabe que a Nehemia... Ela tem um negócio comunado ali com as marcas de weird. E tudo mais. Magia. Eu já pensei assim... Porque o que que acontece, né? A Helena... Ela foi casada com o rei de Adam. Eles tiveram filhos, provavelmente. Então o Dorian provavelmente tem um sangue férico. Dá pra entender. Talvez todos eles até. Mas talvez isso tenha se pronunciado mais no Dorian. E aí, por isso... Que ele tá sentindo essa pontada. Tanto que agora, depois da reunião, que ele ficou puto... Ele deu um soco na parede. E o vidro da janela, tipo, do lado de estilhaçou. Caiu o vidro pra todo lado. Menos na parte onde ele tava. E aí, ele até falou, tipo... Não, magia não... Sabe? Tipo, como se fosse magia. Não existe mais. Não sei o que. Só que existe, né, meu amor? Não é porque o rei proibiu que não existe. E aí, que tal? E não é um negócio. E eu acho que até por isso que talvez o rei não goste tanto do Dorian. Vai ser legal. Vai terminar de ler. Gente, eu não tô entendendo nada, tá? Primeiro que eu fico pegando, tipo, várias indietas na internet. Não spoilers. Mas eu fico tentando relacionar as coisas. Então, o que que tá acontecendo? A Selena, ela teve a primeira noite dela, tipo, perdeu a virginidade com o Kaol. E o Kaol foi incrível. Falou que fugiria com ela. Vai fugir com ela. Tipo, não fugir, mas tipo... E ele vai embora com ela, entendeu? Pra viver a vida com ela. E o que eu não tô entendendo... É que eu já falei isso na internet. Falei que eu shipo ela com o Kaol. E não com o Dorian. E ninguém tem... Tipo, todo mundo falou assim, nossa, eu shipo ela com o Dorian. E eu tô assim, só se o Dorian for o Ron. Que eu já falei que todo mundo tem dupla personalidade aqui nesse livro. Tem dupla identidade aqui. Porque pra mim não faz sentido algum, gente. O Kaol é incrível. Lindo. Maravilhoso. Olha essa noite que eles tiveram. Ou o Kaol vai morrer. Ou ele vai pensar antes no país dele do que na Silênia. E aí eles vão ficar juntos. E aí ele vai se do mal. Sabe por que eu não tô entendendo isso? Olha as coisas nada a ver. Nada a ver não. Tem tudo a ver. Mas é que tipo, olha onde eu fui tirar. Tem vídeo no TikTok. Não sei se vocês já viram. Que é tipo um vídeo assim. Cante se você ficaria com tal pessoa. E aí tem um do BookTok. Que tem vários do BookTok. Foi passando, né? E tem uns que eu não conheço. Porque eu ainda não li. Mas eu comecei a ver que tinha o Dorian. E eu vi que tinha o Sam. E não tinha Kaol. Tinha o Ron também. Mas não tinha Kaol. Aí eu pensei, essa coisa... Essa... Ih, não tá legal isso aí. Já pensei comigo. Morreu. Mas morrer também acho que não é uma coisa pra poder... Porque, por exemplo, o Sam morreu também. Mas enfim. Essa é a minha teoria do momento. Eu tô até com medo de ler o livro. E eu percebi que talvez seja isso que tava me prendendo um pouco. Que eu não queria entrar muito na história. Que eu sabia que eu ia me machucar depois. Eu já sei que eu vou me machucar. Então por isso que eu não queria entrar na história, sabe? Mas agora eu já entrei de cabeça e tudo. E aí não tem como. Mas eu tô achando que é esse o problema. Entendeu? Tô achando que a Sarah James ou vai matar o Kaol. Vai me inventar alguma coisa. E aí eu vou perder meu casal. Eu sei que ela já fica com o Ron. Mas tipo assim, no momento, tô pensando o que o Kaol fez pra poder merecer isso. Entendeu? E aí eu tô muito curiosa também pra saber do Dorian. O que que ele vai... Qual é a descendência dele. Qual a parte da magia. Eu acho que o Rei tem um pouco de magia também. Tá? Eu lancei essa pra vocês aí. Veio uma cena linda dessa, dele juntos. Eu sei que vai vir merda daqui a pouco. Sarah James é assim. Ela morde e assopra. Na maioria das vezes ela assopra e depois morde. Gente, se eu contar pra vocês, vocês não acreditam o que aconteceu. Eu acabei de gravar o vídeo aqui falando as coisas que eu achava do negócio. Eu vou ler assim pra vocês. Com certeza daqui a pouco vai vir merda, né? Pois então. Fui eu lá marcar minha meta de leitura lá no Scooby. Porque eu sempre faço isso. Depois que eu leio, eu marco a meta de leitura. Tô na página 121, capítulo 24. Eis que eu vou ver lá na timeline. Que as pessoas sempre postam o histórico de leitura, né? Às vezes com um comentário. Ai, a menina tava lendo o mesmo livro que eu. Trono de vidro, coroa da meia-noite. Eu vi a capa. Tava na página 246 e ela fez um comentário. Meu Deus, só desgraça. E eu assim. Ai, gente. Ela na página 246 me falando que só tinha desgraça. E eu na página 191. Antes do terremoto acontecer. Ai, Jesus. Eu não quero nem ver. Eu acabei de ler um capítulo que é tipo meia página o capítulo. Só que ele me deixa muito intrigada. Porque o que que tá acontecendo? Tá bom. O Dorian tá vendo que ele tem magia nele. Provavelmente de gerações, né? Que foram... Que resultou nele. E isso aconteceu quando a Nehemia tocou no coração dele. Ok. E a Selene? Eu acredito que ela seja férica. Que ela tenha essa magia. Justamente por várias coisas que eu já falei aqui. Por várias coisas que eu falei no outro livro também. As fadinhas nela. E tudo mais. Então, eu acredito que ela tenha magia nela também. E aí, a gente acabou de ver uma cena. Onde não fala o nome de ninguém. Nem de nenhuma princesa. Mas tava falando assim. A rainha falou com a princesa. E a princesa respondeu. Não sei o que. E aí, eu acredito que seja a rainha Helena. Porque falou do mausoléu. E a princesa Nehemia. E a Nehemia, a gente também sabe. Que já tem essa coisa com as marcas de Weird. Que já tem essas coisas com magia também. Então, eu acredito que ela seja o pontapé inicial. Pra que a magia se manifeste. Ou na Selene. Ou no Dorian. E pra que a revolução comece. Entendeu? Pra que uma nova era comece. Mas agora eu tô tentando entender. Porque, tipo, se o Dorian tem essa parte da Helena. Ele provavelmente tem um vínculo com a família do Galantius. Que é, sei lá como fala. Mas é a família da Ellen. E falam no livro já. Que essa família que desencadeou a geração Galantius. A família Galantius. É de uma das vertentes da Helena. Alguma coisa assim. Então, provavelmente, o Dorian e a Selene são parentes. Tipo assim, distantes. Mas são. E a Selene é a Ellen, na minha visão. Eu comecei a desconfiar um pouco. Que talvez a Nehemia fosse a Ellen. Mas eu ainda tô firme nessa ideia de que a Ellen é a Selene. Gente, então. Eu li bastante esse final de semana. Eu já tô naquela parte que, tipo, tá caminhando pro final. Eu devo estar em 60% do livro, mais ou menos. Cara, eu tô muito chocada. Porque virou, assim, de cabeça pra baixo. É, e agora eu entendo também que, tipo assim. O Kaol, ele é muito fiel ao rei. Ele acredita que o rei, tipo assim. Não é certo em tudo. Mas ele é muito fiel à coroa e à Adelan. Então, por isso, ele não... Não tem como ele ficar com a Selene, sabe? Porque a gente sabe como a Adelan e o rei são cruéis. E tão errados nessa história toda, né? A nossa querida Nehemia morreu. Mas eu achei incrível. Porque, assim, eu tava pensando depois. E eu acho que faz todo sentido. Aquela conversa que a Nehemia teve com a rainha. Eu acredito que foi ela, né? Ela falando... É... Eu vou ter que agir. Porque a gente tem que fazer a Selene acordar. Porque o Dorian não vai acordar. Ele não tá preparado, sabe? Porque ele tem magia. E a Selene vai. E ela também tem magia. Então, ela teve que morrer dessa forma brutal. Pra poder incendiar a Selene e fazer com que ela queira justiça. E a partir daí, ela se vire contra o rei e contra a Adelan. Eu acho que esse foi o propósito da Nehemia, entendeu? E foi um propósito triste, mas que eu acho que vai funcionar super. E nada sai da minha cabeça que sim, a Selene é a Ellen. E já até comentou sobre o irmão da Ellen. Só que eu esqueci o nome dele agora. Que ele teve contato com o Dorian, se eu não me engano. E tipo assim, eu tenho quase certeza que a Ellen é a Selene. E vai ser incrível. Eu já tava até imaginando, tipo assim, uma cena dela falando. Ai, eu não sou a Selene, eu sou a Ellen, a herdeira do trono de terraça. Nossa, isso é super legal. Tô muito ansiosa pra isso acontecer. Ah, e agora a Selene não quer mais ver o caô na frente, né? Então, já acabou esse romance. Tô um pouco chateada, tô. Mas eu tô muito mais ansiosa pra ver a Selene despertar, sabe? E eu quero muito entender também o Dorian. Tô até cogitando um grau de parentesco ali. Um pouco mais próximo entre eles. Eu tô muito nervosa. Porque muita coisa aconteceu. Eu tô até arrepiada. Provavelmente, se você tá assistindo esse vlog, você já leu. Porque esse vlog tem spoilers. Então, tipo assim, eu tô chocada com tudo o que está acontecendo. Archer. Dorian. Eu quero muito que o Dorian e a Selene, eles virem muito amigos. A Selene, pra mim, já é a Ellen. Porque muitas coisas já levam a crer que ela é a Ellen. E se isso acontecer mesmo, putz, que plot incrível. Juro que plot ótimo. Tem muitas coisas pra se resolver. O cara lá, o rei, provavelmente tá com duas pedras de weird. Duas chaves de weird. Como é que isso vai funcionar, entendeu? Como é que vai ser essa relação? Como é que vai ser a Selene, a Ellen, né? Reacender, reivindicar seu trono de Terrassen. Ela é a herdeira de Terrassen. Então, tipo, nossa, vai ser muito bom. Mas eu ainda não descobri nada, né? Tipo, eu tenho quase certeza que ela é. Mas eu acho que vai ter alguns plots ainda no meio disso. Bom, gente, agora eu vou ler o finalzinho do capítulo 55. E o capítulo 56, que é o último. Que me falaram que tem o plot. Eu tô muito ansiosa pra isso acontecer. O que isso quer dizer em Dagueli? Selene, dá um sorriso triste. Você vai descobrir. E quando fizer... Ela balançou a cabeça sabendo que não deveria mais disso mesmo assim. Quando entender, quero que lembre que não teria feito diferença nenhuma para mim. Nunca faz diferença nenhuma para mim quando se tratou de você. Eu ainda escolheria. Sempre vou escolher você. Ah, é isso. É isso. Ela é a Ellen. Porque ela sussurrou no ouvido do Caol a data do dia em que os pais dela morreram. Quer ver? E o dia que os pais dela morreram foi quando a Adanã matou os... Eu tenho certeza. Essa manhã, o rei Orlon Galante, o seu sobrinho e herdeiro, oi Galante e a esposa, oi, foram encontrados mortos. Falei? Nossa, muito bom. Tô toda arrepiada, gente. Sabia? Nossa, gente. Tô arrepiada. Muito bom. Bom, como eu falei pra vocês, eu já imaginava que a Selene fosse a Ellen. Mas eu amei esse capítulo, porque eu fiquei toda arrepiada com o Caol descobrindo tudo isso. O Caol vendo que ele enviou a Selene para a terra da família da mãe dela, né? E eu ainda fiquei com uma pulga atrás da orelha, que eu não sei se isso... Se ele pensou que seria uma coisa boa ou uma coisa ruim, entendeu? Porque eu acho que ele ama a Selene, eu acho que ele cuidaria dela e tudo mais. Só que eu acho que ele ainda tem essa coisa de Adderlan muito presa nele, sabe? Então eu acho que ele ficaria mais com medo da Selene atacar Adderlan, sabe? Mas eu tô muito, muito ansiosa pra ver o que vai acontecer no próximo livro. Porque ela vai finalmente aceitar a linhagem férica dela, né? Gente, ó, só sei que eu preciso ler esse próximo livro correndo. Mas eu preciso ler a lâmina da assassina antes, né? É isso, gente. Eu tô muito feliz de ter acertado o plot. Mas eu acho que pra quem leu a primeira vez e não pegou nenhum spoiler sobre a Ellen ser a principal, né? De toda a parada. Eu acho que é mais legal pra pessoa descobrir, então, que ela é a Ellen, né? Muito legal mesmo. Eu amei esse livro, gostei mais desse do que do primeiro, porque eu acho que ele é muito mais envolvente. No começo é um pouco difícil de ler, mas depois fica muito mais envolvente. É muito mais legal. E sério, eu tô amando conhecer a história da Selene. Eu amo essa relação que ela criou com o Dorian, de amigos mesmo, né? Espero que isso... Quero saber o que o Dorian tem a ver, tem essa magia e tudo mais. E, gente, só sei que eu tô muito ansiosa pra saber tudo. Pra saber tudo o que vai acontecer. Obrigada por me fazerem ler essa série muito boa, tô amando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.